Ok, agora o TV Fama vai prestar uma grande homenagem para Paulo Goulart. Sem dúvida, brilhou muito na televisão brasileira e deixou história para nós. Momentos inesquecíveis de Paulo Goulart. Paulo Goulart era considerado um dos principais atores do Brasil. Ao longo de sua carreira iniciada quando ainda era adolescente, Goulart destacou-se por seus trabalhos em novelas como Plumas e Paetês, em 1980. Além disso, ele atuou em 86 em Roda de Fogo. E o dono do mundo no início dos anos 90. No cinema, ele estreou em 1954, na comédia Destino em Apuros, considerado o primeiro filme colorido produzido no Brasil, ao lado de Paulo Autran e Inesita Barroso. Estreou na TV Globo em 1969 e seu primeiro papel veio em A Cabana do Pai Tomás. Goulart fez novelas importantes na TV Tupi, Caso de Éramos 6 e Gaivotas. Nos anos 90, Paulo Goulart deu vida ao seu Donato, da segunda versão de Mulheres de Areia, papel bem marcante da carreira do ator. Além das novelas, ele atuou em minisséries como Aquarela do Brasil, Um Só Coração, em 2004, e em JK, em 2006. Suas últimas novelas foram Ti-ti-ti e Morde-a-Sopra, em 2011. Eu preciso um particular com você, Guilherme, ou com você, Júlio, ou então um senhor. Sem dúvida, Paulo Goulart fará muita falta na teledramaturgia brasileira. Let it go, let it go, can't hold it back anymore, let it go, let it go, turn away and slam the door.